E olha, a economia do país cresceu no segundo trimestre deste ano. O PIB teve alta de 0,4%. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que o crescimento do PIB foi o dobro do previsto pelos jornais e especialistas e o melhor resultado em seis anos para o período. Segundo o presidente, aos poucos o Brasil está retomando o crescimento. E disse também que estamos no caminho certo. E agora há pouco, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro falou sobre a retomada do crescimento da economia do país. A economia é igual um transatlântico, não é de uma hora para outra. Até a nossa casa, quando o pessoal está endividado aí, é devagar, é complicado de recuperar. Agora, o que é bom nesses números é porque vem em cima de investimento e não em cima de consumo. O consumo vai vir um pequeno crescimento agora com a antecipação do 10º do NSS.